Fala pessoal, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, eu sou o Rafael Nunes e eu tô aqui pra mais um vídeo Mas antes de mais nada, eu peço que deixe o like aqui embaixo, se inscreve no canal se tu ainda não for inscrito Que a gente tá chegando aos 17 mil inscritos aqui, mano, então dá aquela moral, dá aquela força Já me segue no Instagram, arroba Rafa Nunes com SZ no final, tudo tá na descrição, beleza? Já comenta um outro react que tu queira, se tu já escutou essa música, se não escutou Se tu asse, ai meu Deus Rafa, que música antiga, mano, eu não tinha escutado ainda, eu confesso Por isso que eu tô trazendo no canal, beleza? Enfim, e já conheçam o meu canal de react, que é o Nerd React, link na descrição lá, vídeo todos os dias Mano, tem de 2 a 3 vídeos por dia de reactzinho, e não só react de rap geek, mano, react no geral, beleza? Enfim, dado o recadinho, hoje a gente tá aqui pro rap do Hidan, do Narutim, né? Vai começar o ritual Nerd Hits, então deixa teu like, valeu, falouz e bora lá! Aí, sabia que você também pode ouvir o 7 Minutos no Spotify e nas outras plataformas digitais? Link na descrição! Oh, Jaxim, meu Deus, ouça minha oração Como prova da minha devoção Eu vou espalhar esses cadáveres no chão Então, meu Deus, abençoe sua criança Só te peço uma boa matança Jaxim mandou avisar Que vai começar o ritual Minha força vai te furar Sacrificio pro Deus do mal Sacrificio pro Deus do mal Sacrificio pro Deus do mal É que eu sou imortal Sou bem natural Podido de Deus temido e temido em qualquer clã Ritual Ritual É o Cifadope, você nunca vê alguém assim Corta e retalha, chinobis assim tão fácil Fica ligeiro, eu mato todos no meu cama Em nome do Deus, Jaxim Sou o mais insano da minha gang Não é cedo mal e que se for do bem Eu não respeito ninguém Se fala muito nessa porra Eu mato até o bem Melhor nem comer essa treta Sou maluco, mas você não aguenta Eu não morro, não importa o que aconteça Esse fumante já arrancou minha cabeça Achou que fosse me parar, só que não Tô sem cabeça, só que eu tô vivão Vou te mostrar o poder da minha maldição Te passo a força e furo seu coração Vacilão Procurados do mundo Akashisuki é minha gangue Pra me divertir eu te torturo Só com uma gota do seu sangue Ninguém maldição eu fico branco e preto Me corto e te motilo inteiro Tá fudido mano isso é voodoo Eu gosto quando o bagulho é sangrento Meu estilo é violento Mexer comigo é pedir pra tomar no cu Mas é assim meu Deus Deus ouça minha oração Como prova da minha devoção Eu vou espalhar esses cadáveres no chão Então meu Deus abençoe sua criança Só te peço uma boa noite Existe nome de Konoha são todos uns belos sacos Não tem dois papo o redanque que é um é bravo Se fala muito vagabundo eu te mato Te passa a força e você vai ficar igualzinho um queijo Cheio de buraco É gangue só bandido assassino e renegado Mas te matar sorrindo porque acha engraçado Mano eu já tinha avisado Chega mais um nada tem boa cara de hotel Qual foi? Tá tridim chorar não Um chinho só porque eu matei seu sentei Cê tentou me enterrar no chão E o sonho não morri Trolei Lá testei minhas perna Quando vem ritan e kakuzu é dupla zumbi Corre porque eu tô com sede de sangue de Jinchurigi Já se mandou avisar Que vai começar o ritual Minha foice vai te furar Sacrifício pro Deus do mal É que eu sou imortal Sou natural Podido e destemido E tem medo em qualquer coisa Já se mandou avisar Que vai começar o ritual Minha foice vai te furar O sacrifício pro Deus do mal Mas eu sou imortal E eu ganho natural Poder e destemido E tem medo em qualquer clã É 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 clã E Caraca Mano Sensacional, família Enfim, galera, era isso Então eu espero que vocês tenham gostado Deixa muito like, se inscreve no canal E é isso, mano, vai no canal de react, nerd react lá E é isso, me segue no Instagram também Arrubarrafanunes com sz no final Então deixa o teu like, valeu, falows e fui